A Mari Lúcia, oi professor, como usar a reflexologia para ajudar na obesidade? Ah, boa pergunta! Parte do mesmo princípio, a pessoa está muito ansiosa, quer muito uma coisa, não consegue, e a ansiedade vem de novo, e a geladeira está ali, e a madrugada não dorme. Então, algumas vezes, a obesidade, ela é fruto de algo, não é? Não é ela, ela, aspas, o problema, vamos colocar ela como problema, não é ela o problema. Muitas das pessoas, né, estão ali obesos por quadros emocionais. Então, vamos, obesidade, vamos falar do nosso querido e bom iceberg, né? O cliente está reclamando isso aqui, ó, obesidade. É isso que está incomodando. Só que a obesidade não é só isso. Obesidade, ela é tudo isso. Obesidade é tudo isso. Mas o cliente vem reclamando disso. Mas como isso, Roberto? Então, questão do iceberg, pega um gelinho, coloca num copo com água, né? Você vai ver o que fica pra fora da água, é o que o cliente reclama. É a ansiedade, é o medo, é o pânico, é fibromialgia e tal. E o que ele quer resolver é isso, mas a gente precisa trabalhar aqui embaixo. Pra melhorar isso, tem que trabalhar aqui embaixo. Aqui embaixo, normalmente tem ansiedade, aqui tem insegurança, aqui embaixo tem baixa autoestima. Enfim, aqui tem uma série de coisas. Então, tudo isso causa que a pessoa, ela vai começar a compensar a baixa autoestima com a comida. A insegurança, vai compensar lá. A ansiedade, vai ajudar lá. E se o organismo já tem propensão, né? Tem pessoas que, magra, 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 pode comer um caminhão de coisa e não engorda. Tem pessoas que pensou em comer um doce e já explode gordura. Porque tem o biotipo, né? Se a pessoa tem o biotipo, a propensão à obesidade, se ela tá nesse quadro, aqui ela... Dá uma trabalhada aqui, faz o protocolo geral. De novo, Roberto, protocolo geral é de novo. Aprendam, é assim que eu faço. Lembra que eu falei que é fácil? Eu já falei pra vocês que é fácil. Eu nunca falei que é difícil. Falei que é fácil. Se quiser que eu explique o difícil, eu explique o difícil. Aí eu faço uma aula mega complicada. Nossa, o Roberto sabe um monte de coisa, explica um monte de coisa complicada. Não, eu quero explicar coisa fácil. Então, o que você vai fazer? Vai fazer um protocolo geral. Primeira sessão. Protocolo geral. Vou colocar um PG. Siga, protocolo geral, tá? Massageia todo o pé, tal, 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 tal. Com isso, a ansiedade vai melhorar. Insegurança. Já vai ter uma melhora. A baixa autoestima já vai dar uma reduzida nisso. Já vai começar a melhorar. Segunda sessão. Você faz de novo o PG, o protocolo geral. E aí, a depender do quanto o seu cliente está com você, o quanto a confiança, lembra da confiança, do capítulo confiança? Se você conquistar o seu cliente, vai ser muito mais fácil você melhorar isso aqui. Melhorar, trazer a segurança para ele ou para ela. Sumir com essa ansiedade. E se tem isso aqui também, aqui também tem insônia. E se tem tudo isso aqui, se a pessoa não está muito contente, tem gente que é gordinha e não está nem na situação. Sou gordinha e sou feliz. Mas tem gente que está aí com o pezinho acima e que tem a tal da depressão. Então, a obesidade, ela traz um combo de situações. E se a pessoa tem um quadro de sedentarismo, quando você começa a trabalhar isso aqui, você derruba isso aqui. Porque ela já está confiando em você. Os estímulos que você está dando nela, ela já está ficando legal, mais alegre, mais confiante. E aí, quando você comentar com ela, dela fazer uma caminhada, entendeu? Porque não é só trabalhar o pé, não é só ficar fazendo massagem no pé, que a pessoa vai ficar sequinha, bonitinha. Acabar lá no 38, no manequim 40. Não é assim. É real. É real. Tem que se mexer também. Ah, mas já dá para fazer uma caminhada? Dá para fazer uma caminhada. Se protege. Toda cidade tem lá a sua praça, os parques. Vai lá, vai lá caminhar. Mas faz uma caminhada. Já saiu do sedentarismo. Aí você começa a trazer mais motivação. Aí você inverte o jogo, entendeu? Aí você consegue inverter o jogo. Mas é um trabalho. Não é assim, olha, de uma hora para a outra. É um trabalho. Entendeu? Sem ficar apertando o cliente. Ó, confiança. Aprenda isso. Se você dá uma apertada no cliente, ele espana. Espana e some. Nunca mais ele te procura. Por quê? Porque é todo mundo falando na cabeça da pessoa. Tem que parar com isso, parar com aquilo, parar com isso, parar com aquilo. Se você chegar com o mesmo argumento, sinto muito. Você vai perder o cliente. Tá bem? Então, minha estratégia. É observar tudo que está envolvido. E começar a trabalhar. Uma sessão, duas sessões, três sessões, quatro sessões. Você vai percebendo que a pessoa vai começar a secar. Começar a murchar. Você faz a massagem também. No pé faz a drenagem. Entendeu? A pessoa vai melhorar.